E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a como navegar pelo seu Redmi Note 11 através de botões e como ativar esses botões. Para quem é usuário de Xiaomi, Redmi ou Pocophone, sabe que tem uma forma diferente de navegar que pode ser ativada, que é essa forma aqui através de gestos. Não necessariamente temos botões de navegação aqui no celular, mas através desse sistema de gestos eu posso navegar pelo celular sem precisar desses botões. Mas para algumas pessoas esse sistema pode ser um pouco confuso e diferente, então você pode estar acessando e ativando novamente os botões para navegação. Basta você clicar em configurações, em tela inicial, e aqui em tela inicial você tem navegação do sistema. Em navegação do sistema pode ver que aqui está selecionado os gestos. Para ativar a navegação em botões basta você clicar aqui na opção com botões e já apareceu aqui os botões de navegação. Aí você clica, volta para a tela inicial, clica de novo e aparece aqui nesse quadradinho. Os aplicativos que estão abertos, se eu tivesse múltiplos aplicativos abertos aqui, eles apareceriam aqui. Ou aqui na setinha para voltar para a página anterior. Outra opção que você pode estar ativando aqui na opção com botões é essa opção aqui de espelhar botões. Aqui nesse tipo de navegação você pode ter essa conformação dos botões ou a conformação invertida que seria essa aqui. Basta você clicar nessa opção, marcando ou desmarcando, e aí o sistema vai reordenar os botões da forma que for do seu gosto. Belezinha? Eu espero que tenha sido útil. Deixe o like para fortalecer nosso canal. E até a próxima! E até a próxima!